Então, Cocão, aí, não leva a mal não, mas aí vai fazer um tempo que eu tô querendo fazer essa pergunta pra você, aí, é... Fala aí. É, tem como você falar daquele acidente lá? Eu sei que é meio chato. Não, é nada, é nada. Embaçado. É saber a gente fala, né, mano? É... Aham. Vamos lá. Foi dia, ó, lembra, ó, lembra que nem hoje, ó, vixi, até arrepia, ó, vixi, dia 14 de outubro de 94. Aham? Eu tava morando no Hebron, tá ligado? Só. Aí, tinha um palo, tava na oficina do D lá, a gente ia fazer um barato à noite, tá ligado? Aham. A gente ia se trombar em Pinheiros, não sei se você se lembra disso aí. É de quem? Naquela noite eu acordei e não sabia onde estava, pensei que era sonho, pesadelo apenas começava. Aquela gente vestida de branco, parecia com o céu, mas o céu é lugar de santo. Os cara me perguntando, e aí, mano, cê tá legal? Cheiro de éter, no ar nunca é bom sinal. Eu de cabeça tontura, aquela sala rodava, estilo visa de droga loucura, sangue na roupa, rasgada. Eu de estrutura me costura, porra, gente, não vale nada, do que adianta você ter o que quer. Sucesso, dinheiro, mulher, beijando o seu pé, e não piscar de olhos é foda. Você é furado igual peneiro, sem valor numa cadeira de roda. O que que eu tô fazendo aqui? Não quero admitir. Agora é tarde, tarde, tarde. Mas, 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 mas. Meus parceiros me contaram, cena após cena, passo a passo que presenciaram. Mano, foi um arregaço na marginal, você capotou, teve até uma vítima fatal. Da zona sul e tal, sentido ao centro, uma da manhã. Lembrei daquele momento, vários Opala, mó carriata. E eu logo atrás, da primeira barca diplomada, tô dirigindo ali no volante. Opala, cinza escuro, Tupac no alto-falante. Por um instante tive um mau pressentimento, mas não liguei, não dei conta, não tava dentro. Cadê o coco? Mano, eu pego o celular e te embaçou, mano, tá me surpreendo, mano. Não parou, meu sonho, eu pego o chão, eu pego o chão, eu pego o meu gato, eu sou salvo. Chegou o meu roubo, eu pego a animação, eu pego o meu gato. Que merda, um cara novo morreu, fatalidade ou imprudência, divergência, fudeu. Ele deixou uma mulher que esperava um filho, um evangélico que nem conheceu o filho. Um suspiro, perdi a calma, vi uma faca atravessando a minha alma. Olhei no espelho e vi um homem chorar, a mídia, a justiça, querendo me fuzilar. Virei notícia, primeira página, um paparazzi, focalizou a minha lágrima. Um repórter da Globo me soltou, me chamava de assassino. Aquilo inflamou, tumultuou, nunca vi tanto caniceiro. Me crucificaram, me julgaram no país inteiro. Pena de morte, se tiver sorte, cadeira elétrica, se fosse a América do Norte. Opinião pública, influenciada, era o réu sem direito a mais nada. O mundo tinha desabado, na lei de Deus fui julgado, na lei do homem condenado. Dois anos e poucos de audiência, pra mim já era o início da minha penitência. Aquele prédio no fórum é mó tortura, ali na frente sempre para várias viaturas. O movimento é intenso o tempo inteiro, parece o trânsito, tráfego, formigueiro. Advogado pra cima, pra baixo, ganhando dinheiro com mais um réu, eu acho. Registrei um caro algemado num canto, de cabeça baixa, me parecia um cara branco. Esperando a vez de ser solicitado, julgado, talvez até se pá, libertado, escoltado. Vários camber, esse aí não deve ser um preso qualquer. Com a mão pra trás, olhando pra parede, fui beber água, me deu mó sede. Uma ligação com urgência, meu advogado, com o resultado da sentença. O celular tava falhando, não dá pra escutar, mas eu tô indo pra aí, falou, tô chegando. É irmão, fui de metrô, aquele frio na espinha que eu tinha, então voltou. A cada estação ele aumentava, eu não sabia se descia ou se eu continuava. A procura de uma distração, olhava o vagão lotado, a movimentação. Aquele povo indo pra algum lugar, trabalhar, estudar, passear, roubar, sei lá. Vi uma mina, bonita, discreta, pinta de modelo, corpo de atleta. Eu vi um cara lendo concentrado, maipe de estudante, daqueles filhos dedicados. Vi uma tia crente, em pé, cansada, de cor escura, com a pele enrugada. Ela me fez lembrar, parece a mãe da vítima. Como será que ela deve dar? Cheguei no prédio da Ipiranga com a São João. Respirei fundo, subi a manga do meu camisão. Decisão, eu tô trêmulo, mó responsa, não, não entendo. Muita calma, sempre é preciso. Proibido fumar, li o aviso. O porteiro tiozinho lembra meu pai. E andar? Qual andar que cê vai? No décimo, me sinto péssimo. A balança fez questão de mais uma crescima. Elevador quebrado, tem dia que é melhor não acordar, que dá tudo errado. Fui pela escada, contando cada degrau. Cada passada, chegava o juízo final. Tive a sensação, de alguém me olhando. Parecia, me segui, tava ali, migorando. Senti um calafrio. Recordei daquela cena que você não viu. No capote, de um grito forte, dos holofotes. Um vacilo seu, resulta em morte. Daquela Kombi, velha, partida ao meio. Daquela hora que eu tentei pisar no freio. Andar por andar, onde eu tô, não importa. Lembrar da vítima, cheguei na porta. Então, Slocke. É isso aí, mano. Deu pra você entender? É embaçado, hein, copão? Então, é o seguinte aí. Passou aí, acho que uns três anos, tá ligado? Três, quatro anos aí. Te corre pra lá e pra cá. Pode crer. Tentando se ajudar. Se acertar e ir com a justiça, tá ligado? Pagando o que eu devia, graças a Deus aí, ó. Hoje tô firmão. Não devo mais nada pra ninguém aí, ó. Me acertei com Deus aí. Principalmente com a família lá, tá ligado? Com a justiça também. E é o seguinte, né? A vida tem que continuar, tá ligado? É. Porque não pode parar.